Olá, proletariada do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, bora pra mais um super vídeo aqui do canal! E o vídeo de hoje é muito legal, porque eu vou contar pra vocês as top 3 máscaras mais caras e sinistras, assim, que eu já usei na vida, assim, profissionais que ressuscitam de fundo aí e também vou comparar elas com os primos baratinhos brasileiros, tá? Então esse vídeo é valiosíssimo! Mas antes, deixa meu like logo no começo do vídeo pra me engajar Não esquece de comentar aqui outros vídeos que vocês querem que eu faça essas comparações ou que vocês querem ver por aqui Se inscreva e manda esse vídeo lá no grupo pra aquela tua amiga que tá com o cabelo todo cagado precisando de diquinhas Então vambora! Bom, essas 3 máscaras, eu posso falar, gente, porque eu usei, tá? E assim, elas são 3 máscaras profissionais com uma tecnologia surreal por isso elas têm um valor bem elevado mas é uma coisa de ponta, assim, uma tecnologia que você passa no cabelo e na hora você vê o resultado Óbvio que eu vou falar de primo baratinho e eu vou explicar o que eu achei similar ali nessas nacionais Mas, gente, é claro que nenhuma vai se comparar à outra Eu tô querendo dizer que elas fazem funções similares, tá? A tecnologia não vai ser a mesma... o valor não vai ser o mesmo O desempenho também não vai ser o mesmo, tá? Então entenda, assim, primo, né? Não é irmão gêmeo que eu tô falando Mas é isso Vamos lá! A primeira máscara top 1 Que quando eu tava com o cabelo cagado Vocês lembram, né? Que eu já cheguei à loucura de fazer 4 descolorações no meu cabelo no mesmo dia E assim, na hora que eu passei, gente, era muito doido Era... o meu cabelo tava super ralo Super, assim, frágil E quando eu passei essa máscara A sensação foi de que um cimento tava entrando E ela tava engrossando o cabelo na hora E eu fiquei chocada Eu nunca tinha usado nada similar a essa máscara Óbvio que eu não tenho mais ela aqui, né? Foi um investimento de uma vez Que foi a máscara Keunibon Diffusion Vou deixar uma imagem aí pra vocês verem É um negócio, assim, deve ser uns 4 reais em um potinho pequenininho Mas é surreal É surreal o que ele faz no seu cabelo Nada que eu usei na vida se compara a isso Inclusive, tem máscaras mais caras do que essa Que eu não vi um resultado tão bom Aqui mesmo nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês E aí, o primo baratinho que eu trouxe aqui pra vocês Que, óbvio, né? Não faz todo esse preenchimento capilar Mas que eu senti uma ação de preenchimento Muito boa de reposição de massa Foi a Whey Fit Cream Que, inclusive, tem resenha aqui no canal Vou deixar nos cards pra vocês E que é uma máscara da Ienza Que é muito boa e que, gente Custa menos de 30 reais Pasmem vocês E que realmente conseguiu repor muita massa no meu cabelo E também, gente Eu vou pedir pra vocês pensarem uma coisa Se o seu cabelo, ele tem um dano médio Digamos assim Ah, de vez em quando eu dou uma chapinha De vez em quando, né? Ele tá um pouco ressecado Um pouco poroso Pra que você vai comprar uma máscara da Keunibon De 300 reais Não tem necessidade Eu comprei quando o meu cabelo estava no dano Que ele estava caindo Tava assim Na UTI Então quando você tá na UTI Você usa coisa de UTI Que aí realmente não vai adiantar você usar Seu dano vai adiantar você usar Ienza Não vai adiantar você usar nada disso Às vezes não vai adiantar você usar nem Keunibon Que custa 400 reais e pouco Então, às vezes, só vai adiantar você cortar Porque a gente sabe que o cabelo é um tecido morto Mas você vai aí vendo qual o nível de dano do seu cabelo E equiparando qual tipo de máscara você precisa Em segundo lugar, uma máscara também Que eu vi um resultado na hora No lavatório ali aplicando Foi a Inner Restore Nem sei se é assim que fala isso Da Sensayas Que máscara, gente Que máscara de milhões É uma máscara que desmaia seu cabelo Que nutre Que dá uma reparação Ela é uma máscara de reconstrução Não é uma máscara de reposição de massa Mas é aquela máscara que você sente o cabelo ali Ficando todo seladinho Voltando todo mundo pras cutículas E ficando incrível Logo depois que você aplica E essa máscara foi legal Porque eu fui nessas lojas de beleza E eu comprei um kit dela pequenininho Que foi 100 reais Que aí veio o shampoo, o condicionador E esse potinho pequeno Como esse tipo de máscara você não aplica muitas vezes Foi o suficiente pra mim Mas o potão dela tá em torno de 300 a 400 reais também E o primo baratinho que eu escolhi pra ela É uma máscara que tem um grande poder de reconstrução E eu senti ali que foi similar Claro, gente Que não é igual, tá? Tipo assim Eu senti todo o selamento Mas quando eu uso essa máscara Eu sinto meu cabelo muito reconstruído E uma coisa bem parecida também Com a da Sensayas É que essa máscara O primo baratinho que eu vou falar pra vocês Reconstrói meu cabelo sem pesar Igual a Sensayas Quando eu tiro O meu cabelo além de estar reconstruído Ele tá desmaiado Ele tá com a cutícula bem fechadinha Ele tá gostoso Não tem aquele efeito de reconstrução De deixar o cabelo duro, rígido Que é a nossa querida e amada Morte súbita Que custa em torno de 50 reais E reconstrói cabelos aí há anos Gente, eu amo Vocês também amam que eu sei Morte súbita, rainha Em terceiro lugar Uma das melhores máscaras Que eu já usei na vida também Foi a Nutritive Mask Intense Da Kerastase Que é uma máscara Muito famosa Muito conhecida Que custa aí De 200 a 300 reais também É uma máscara, gente Que você pega Uma bolinha dela assim E você põe na mão Ela derrete no seu cabelo Ela tem uma ação Super condicionante Sela muito as cutículas Do seu fio E consegue trazer Uma nutrição bem profunda E adivinha Quem é o primo baratinho dela? O amor da minha vida Nova Juba Butter Oil Da Weed Care Gente E de verdade De todas essas que eu falei Eu acho que esse primo baratinho aqui De Kerastase Pra Juba Butter Oil É assim Fica devendo nada De verdade De verdade Eu sei porque eu já usei muito Antes quando eu tinha meu cabelo alisado Eu comprava essa máscara da Kerastase Até porque eu tinha tão pouco cabelo Que aquilo ali durava muito tempo E eu já usei muito Então eu digo a vocês O resultado é muito parecido É muito parecido O diferencial pra mim É que tá na consistência Porque a Juba É uma manteiga Então ela é bem densa E já a máscara da Kerastase Ela é mais naquela consistência Um pouco durinha Mas não tanto Quanto a manteiga Da Weed Então assim Pra mim Eu não compraria hoje Aquela máscara Não compraria real As outras eu compraria Porque o resultado delas É muito diferente Mas a Kerastase A máscara intensa Ali pra mim Eu prefiro a Juba É isso gente Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo De comparação Comenta aqui Outros tipos de comparação Que vocês querem ver Que eu trago pra vocês Um beijo E até o próximo E até o próximo